Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do meu PC Gamer Minha Vida, mano. Essa série que eu comecei nesse videozinho aqui bonitamente, que a gente busca parcerias e tudo mais. E, enfim, eu vou mostrar como é que tá sendo essa série, como é que tá sendo a busca por peças, por parceiros. Eu vim atualizar vocês, mas antes de mais nada, já deixa teu like aqui, se inscreve no canal. Mano, eu tenho certeza absoluta que tu não vai se arrepender se tu clicar em inscrever-se aqui e ativar a notificação. Fez isso? Faz aí por favor, mano, eu nunca despedi nada. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês já deixem seu like, né? E vamos pra esse vídeo aqui, mano, essa série que vai demorar bagarai, mas eu vou conseguir um PC Gamer top. E eu vou ter muita ajuda especial que vocês vão ver nesse vídeo aqui. Então, deixa teu like, se inscreve no canal, então bora pra mais um vídeo. Como eu falei no primeiro vídeo do meu PC Gamer Minha Vida, Eu ia buscar parcerias, mano. Eu ia buscar parcerias com, seja com lojas, periféricos, com não sei mais o que, mano. Quem quisesse patrocinar, quem quisesse aparecer aqui bonitamente, a gente ia falar... É livre, o choro é livre. Eu sempre falo assim, o choro é livre, mano. A gente tá com uma proposta legal, mostrar parceria, mostrar loja, mostrar produtos. E é isso que a gente vai fazer hoje. Porque, aparentemente, assim, ó... Não querendo dizer nada pra vocês, assim, ó... Mas vocês estão olhando, talvez, pro mais novo parceiro da Gamer. É nóis, tá ligado, mano? Sério, eu entrei em contato com o Luiz aqui, ó Luiz. É nóis, mano. E talvez, assim, eu não tô dando toda certeza no mundo. Talvez a de Gamer vai virar uma parceria pra esse canal, pra essa série linda e maravilhosa. Mas pra isso, mano, pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Vão no Instagram da de Gamer, vai aparecer aqui bonitamente, ó. Cara, incomoda eles, ó. Comenta, me marca, arroba Rafa Nunes, tá? Amei tá aparecendo aqui. Comenta lá, patrocina, arroba Rafa Nunes. Mano, manda isso, enche eles disso aí, mano. Pelo amor de Deus. Falem lá, ele gravou um vídeo falando de vocês. Vai lá ver, patrocina o Rafa Nunes. Mano, pelo amor de Deus, eu preciso muito da ajuda de vocês pra dar uma encheção de saco neles. Mas enfim, como eu falei, talvez essa parceria vai acontecer. Mas enquanto não acontece, eu dei uma basculhada no site da de Gamer e eu vou mostrar pra vocês aqui bonitamente. Começando a gravação aqui, ó, pra vocês verem bonitamente. Eles ainda estão com umas promoções de Páscoa na data de hoje, que é dia 15 de abril de 2020, tá? Só pra constar, mano. Então, olha aqui bonitamente, mano. Tem oferta ali, ó. Essa webcam aqui que tá aparecendo, ó, é a Logitech C920S. Mano, é a melhor câmera pra quem quer começar a fazer stream, tá ligado? Ou mesmo gravar vídeo pro YouTube. Ah, câmera profissional é muito cara. Essa câmera é perfeita, gente. Exceto o microfone dela. Mas isso é um pontinho que é mais ou menos, né? Mas eu queria mesmo. Era a C922. Que a... Se não me engano, ela grava em 4K também. É a versão atualizada dessa. Mas essa aqui, ó, é muito boa, gente. Essa câmera aqui, ó. A C920S da Logitech. Eu recomendo mesmo. Tem várias pessoas falando no YouTube. Então, confere aí. E tá barata na Digi, né? Não é... Acredite agora. Não é propaganda. Eu tô falando porque eu pesquisei o preço e tá barata, mano. Mas enfim, ó. Tá, mano. Aqui é o site. Eu tô mostrando aqui bonitamente o site deles. Tem... Opa, esse monitor aqui, ó. 19 polegadas LG. Tá barato. 469... 19.5 polegadas. Eu acho... Eu acho que me caberia aqui perfeitamente. Mas enfim. Como a proposta aqui da série é trazer componentes gamer, eu separei alguns aqui que eu achei assim, ó. Primeira coisa. Eu sei que é bom. Eu sei que é bom. Já vi review. Já pesquisei. Passou uma moto aqui. Que legal. Já pesquisei. Já vi valores. E realmente estão em conta na Digimer, tá? Então, sim. Eu tô, tipo, maníaco dos preços, tá ligado? Eu vejo tudo que é site de preço. Eu pesquiso produto. Eu comparo produto. Eu tô mais ou menos nessa loucura. Mas voltando aqui pro site da Digimer. Vou ver aqui, ó. Eu, primeiramente, eu quero montar um PC Gamer, né? Então vocês vão ver. Produtos Gamer. Eu separei aqui, mano. Que eu adorei esse gabinete Micro ATX Gamer Vortex da OSX. Olha só, mano. Sério. Olha que coisa linda demais. E é com vidro temperado, né, mano? Esse lado aqui, ó. É o que eu quero, mano. RGB e vidro temperado ali do lado pra aparecer bonitamente aquelas luzes piscando. Aí eu viajei. Mas, enfim. Eu separei esse gabinete e tá em conta. Tá em conta pelo valor, mais ou menos, do que eu andei pesquisando. Então ele tá em conta. É o gabinete Micro ATX. Tá 351 na Digimer. Enfim. Esse é um dos produtos que eu compraria de boa. Outra coisa. HD, mano. HD, eu acho que é meio padrão o preço. Então não vai variar muito de um lugar pro outro. Mas na Digimer 2TB dá 579. Eu pretendo, no meu, botar um HD e talvez dois SSD, que é muito rápido. Eu falo dois porque um SSD normal, tipo de 240GB, já é um pouquinho caro. É uns 300, 400 reais. Daí talvez eu invista em um mais caro ou em dois SSD. É, fica a questão aí. Mas um HD interno de 2TB, no mínimo, tem que ter. Tem que ter porque, mano, eu sou youtuber, mano. Meus vídeos pesam demais. Uma coisa que eu achei que tá barato aqui é uma memória de 8GB da HyperX DDR4. De 2400MHz, né, que eles falam. Enfim. É da Kingston, né? A HyperX Furry. Que ele tem um dissipador de calor ali, mano. Eu quero o meu computador no mínimo 16GB. Sério. Ah, mas pra que que tu vai usar 16GB? Mano, o mínimo 16GB de RAM. É isso que eu quero. Enfim. Eu achei que tá em conta 499. Não foge muito dos valores que a gente conhece. E aí, Digimer? Patrocina nós aí, ó. Tão fazendo propaganda free. E mais uma vez, gente. Sério. Comentem no Instagram deles aqui, ó. Bonitamente. Encham o saco. Falam. O Rafael gravou vídeo teu. Patrocina o Rafa Nunes. O Rafa Nunes é o mito. Ele é mito. Enfim. Incomoda eles lá, mas com moderação, né, gente. Vão incomodar, mas incomodar bom, assim, né. E segue eles lá também, que eles merecem, né. Principalmente se eles patrocinar o Rafa aqui. Enfim. Agora. Agora, pessoal. Agora a gente vai pras coisas gamer. Que é os acessórios, né. Primeiramente, eu tenho que dizer que eu queria muito um mouse gamer da DAS. Esse aqui é muito bom. É o Legacy com 6400 de DPI. E RGB, né. Mas tem coisa melhor que RGB. Mas não era exatamente esse que eu queria. Eu vou mostrar pra vocês o que eu queria. Era esse aqui, ó. É o Mouse Gamer FPS Series de 12000 DPI. Ô, DAS. Patrocina nóis aí, DAS. DAS pra nóis, o Mouse Gamer. É nóis. E um teclado também, que eu vou mostrar pra vocês. Da Digimer também. Enfim. Esse era o mouse que eu queria. Mas, na dúvida. Eu selecionei dois. Ou esse aqui da Logitech. O G502 Hero. Que é RGB também. E é muito bom. Eu já vi reviews dele. E o preço também tá bom. Sério, tá bom. Esse mouse tá mais de 400 reais nos outros sites. Confere aí. Enfim. Ou esse aqui, mano. Esse aqui é o Mouse Gamer Legacy com 6400 DPI. Ele não é ruim. Ele é muito bom esse mouse. Mas eu queria o de 12000 DPI. Enfim. Headset. Agora, sério, DAS. Se tu não me patrocinar depois desse vídeo. É só produto DAS que eu escolhi aqui. Pelo amor de Deus. Olha só. É o Headset Gamer Spectrum 7.1 da DAS. Cara, o melhor de tudo. Essa sai... Mano, sai o microfone, cara. Tu conecta o microfone. Tipo, ah, não tô usando o microfone. Ele sai, gente. É muito, muito legal. Ele tem um controlador de volume aqui também, ó. Tipo, ligado, on, volume. Enfim. Eu achei da hora mesmo. Só essa parte do microfone sair. E também, em comparação a outros preços de Headset, tá em conta. Vamos pra um teclado. Gente, esse teclado mecânico da DAS, o Predator. Predator, né? Ele é muito bom. Eu sei porque eu tive no Pua Geek Week e eu tive a honra de testar esse teclado, mano. Eu cliquei lá e ele tem essa base. Geralmente o pessoal não gosta desse suporte. Eu testei lá com o suporte e é muito bom. Mas ele é removível. Ele é com imã. Então, ele é muito da hora. E também tá em conta pelo... Enfim. Eu testei, mano. Eu posso garantir que é muito bom esse teclado, o Predator da DAS. Então, DAS, me envia aí, ó. Predatorio de 12 mil DPI. É nóis. Isso aqui já é, tipo... Não precisa, mas eu quero. É o mousepad gamer Speedlumus RGB extra grande da DAS. Gente, eu vi esse mousepad lá. Inclusive, ele tava em cima do coisinha, né? Ele é muito da hora. Ele é muito da hora. E eu preciso... Eu não sabia que eu precisava disso até ver e mexer e tocar nos produtos da DAS. Enfim. Outra coisa, gente. Esse suporte aqui da DAS... É sério, mano. Tudo é da DAS, pelo amor de Deus. É o suporte pra headset DAS Bunker Preto. Cara, imagina isso aqui em cima da mesa, mano. É um monstro. Outra coisa... Daí não é da DAS. Mas eu não tinha achado nos sites até agora. É o suporte para monitor, mano. Ele tem... Ele é sob pressão. Tu rosqueia ali. Então, ele não vai... Sei lá. Não precisa furar parede, tá ligado? Ele vai direto na tua mesa. Isso é muito da hora. Sério, eu achei demais. Sensacional. Eu preciso de um desses também, mano. E uma coisa que é totalmente, digamos, desnecessária, mas eu adorei. Porque eu adoro coisas tecnológicas. Eu vi isso e eu falei, meu Deus, eu preciso. É uma luminária LED que tem carregador por indução, mano. Eu tenho um S20 aqui. Um S20 não. Eu queria ter um S20, né? Eu tenho um S10 que carrega por indução. Tu só larga assim e ele carrega. Ou seja, olha que legal, mano. Essa base ali, ela carrega. E além de ser uma luminária que ia ajudar aqui o canal, enfim. Bom, pessoal. Esse foi o meu PC Gamer, minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, Digimer, me patrocina. E você também dá, porque eu precisava daquele mouse gamer com 12.000 DPI, mano. Pelo amor de Deus. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês incomodem um pouquinho a Digimer lá, comentando. Arroba Rafa Nunes. Patrocina, arroba Rafa Nunes. Valeu, meus inscritos. Eu vou precisar muito da ajuda de vocês nessa série. Enfim, deixa muito like aqui. Comenta se vocês gostaram de algum periférico, de algum mouse, de algum teclado, de alguma coisa que vocês viram aqui. E se vocês têm algumas peças pra me recomendar, né? Porque eu sou novato nesse mundo aqui da informática. Eu sei que eu quero um PC Gamer Boladex. Enfim, deixa o teu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e até. Tchau, tchau.